Salve, salve rapaziada, é Merson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes, o pessoal que vem se inscrevendo e a galera também que vem me adicionando aqui no WhatsApp para contratar a parte de serviços, consultoria e configuração online pra sua rede, pro seu provedor e pra sua empresa. E também agradecer a galera que vem adquirindo os cursos em videoaula, conteúdo privado e particular aqui no canal. Muito obrigado pessoal, a todos vocês, graças a vocês, o canal vem crescendo a cada dia que passa e com isso sempre que posso tento criar mais conteúdos compartilhando informações com vocês, beleza? Bom galera, vamos voltar aqui. Bom, vou falar dos cursos, né? Quem tiver interesse em adquirir o curso individual, o valor não tá mais R$297, vai ter um reajuste de valores aí, mas o valor do curso até o final desse mês vai estar no valor de R$150, tá bom? Quem tiver interesse em adquirir somente um curso, R$150, vai estar quase 50% de desconto, tá? Agora, se você tiver interesse em adquirir o pacote completo com os 27 cursos, o valor vai ser de R$397, você vai adquirir os R$300, você vai adquirir os 27 cursos no total, tá? 27 cursos por R$397, se você pegar a calculadora, né? Ó, de R$297 menos R$150, você vai, né, o seu desconto é de R$147, ou seja, você vai pagar R$150 e vai ter um desconto de R$147 no curso individual, tá? Tranquilo? Agora, se você pagar R$397 dividido por 27 cursos, você vai pagar apenas R$14,70, né, em cada curso dentro do pacote completo. Você vai pagar R$397, mas cada curso pra você vai sair por R$14,70, tá? Dentro do pacote, lembrando, dentro do pacote completo, beleza? É isso, pessoal, se você quiser adquirir o conteúdo do curso, é só você me adicionar no WhatsApp e falar comigo no WhatsApp, tá? Meu WhatsApp está aqui nesse QR Code que você está vendo aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó, vamos botar com o mouse aqui, tá? É quando eu dou duas telas aqui, uma pra gravar e é onde eu mostro que é a minha tela, né? Mas tá aqui, ó, o QR Code tá aqui, ó, pra vocês acompanharem, tá aqui, ó, tá aqui o QR Code, é só você apontar a tela do seu celular pro QR Code, vai ler o QR Code e vai abrir o WhatsApp aí na sua tela pra você falar diretamente comigo. Se você precisa de consultoria e configuração online pra sua rede também, pro seu microtec, é só falar comigo no mesmo WhatsApp, tá bom? Bom, galera, eu criei um banner, não é esse aqui, cadê o banner que eu criei? Cadê? Cadê, cadê aqui, ó? Esse banner vocês vão mostrar interessante, por quê, ó, tem muita gente que compra a Starlink e me pergunta, Emerson, tem como compartilhar essa história com o meu vizinho, com outro amigo, tem? Com outra pessoa que não tá no mesmo local? Tem sim, cara, tem sim, é só você entender esse vídeo aqui, é só você entender o passo a passo que eu vou te explicar nesse vídeo, tá? Vamos lá, como compartilhar internet da Starlink com seus amigos ou vizinhos? Muito simples, muito fácil, muito tranquilo, inclusive, esses equipamentos que você tá vendo aqui, Se você entender o que eu vou te explicar, na descrição do vídeo você já pode comprar esses equipamentos no site da Amazon.com.br Lá tem garantia de A a Z e você consegue parcelar os equipamentos, beleza? Bom, resolvi contratar uma Starlink, quanto tá custando uma Starlink hoje? Vamos lá, olha, olha só isso aqui, ó, Starlink.com Já tá até aqui, ó, 50% de desconto para o kit, peça agora, tá? Vou vir aqui, residencial Tá bem claro, ó, Starlink para residências, tá? Então você quer, né, montar esse sistema aqui, tá? Você quer comprar uma Starlink e quer compartilhar com o seu vizinho, quer dividir todo o custo com os seus vizinhos que vão usar a Starlink. Mas pra isso, você precisa entender uma coisa, a Starlink é só a internet, tá? A Starlink, só ela por si, você não vai ter essa potência de compartilhar com outras pessoas, né, ao redor do seu ambiente aí, tipo, Ah, pô, a pessoa tá lá no outro lado da rua, né, tá lá mais pra baixo, mais pra cima, mas você tem visada, você vai precisar montar um sisteminha desse. Ó, Starlink, né, era 2 mil reais, tá custando 1 mil reais no valor promocional, né, 50% de desconto no hardware, tá? Internet de alta velocidade com dados ilimitados por 184 reais, você vai pagar uma mensalidade de 184 reais, mais uns hipóteses que vai vir em cima disso aqui também. Disponível em todo o Brasil, os impostos serão calculados na finalização da sua compra, né, desconto termina em dia 30 de abril. Então, se você acha que é interessante, você não tem internet, você tem uma internet que, razoavelmente, é muito melhor que muitos provedores de internet sem fio, que as pessoas começam a ganhar dinheiro, e esquece de dar atenção pras pessoas e esquece de entregar qualidade. Eu vejo muito isso acontecer, tá? O pessoal começou a vender internet ali, sem Wi-Fi, né, o serviço começa a dar problema, começa a ficar ruim, o pessoal liga pra poder reclamar, o cara não tá, o pessoal que vende não tá nem aí, não tá nem aí. Aí outras pessoas vão buscar o quê? Vão buscar outras soluções, outros tipos de soluções pra poder ter uma internet, tipo, pô, pelo menos se você tá pagando internet, você tinha que ter o serviço, né, velho, pelo menos isso, né. Agora, se você paga e não tem o serviço, é um negócio ruim, 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 ruim. E pra isso, a Starlink tá aí pra poder resolver essas questões pra você. Então, de dois mil reais, você vai pagar mil reais, né, valor promocional até dia 30, tá bem claro na tela, como vocês estão vendo comigo. Vai pagar imposto? Sim, vai pagar imposto, já tá escrito na tela também. Comprou a Starlink, finalizou, show de bola. Vamos voltar pro desenho. Aí a Starlink chegou, você vai lá, girou da caixa, ligou na tomada, acessou o aplicativo, colocou seus dados, balanceou a Starlink, tá com internet, show. Aí a Starlink vem a antena e o modem dela padrão, tá? O modem roteador dela padrão. Aí, pessoal, às vezes as pessoas falam, será que com essa antena eu consigo compartilhar com as outras pessoas? Não, não consegue. Sabe por que não consegue? Você tá vendo que essa antena não vai receber o sinal? Ela só recebe o sinal. Ela não vai enviar o sinal, ela só recebe o sinal. E joga no seu modem, né, que é o modem que você recebe no kit Starlink ali. E aí, o que você precisa fazer? Se você está, como a maioria das pessoas, que compra a antena, mas não compra o cabo adaptador, tem uma solução pra você. É comprar um roteador repetidor, pode ser um TP-Link mesmo. Vai estar tudo na descrição desse vídeo, tá? Pode ser um TP-Link mesmo, tal. Aí você compra esse roteador, você vai fazer esse roteador fazer repetidor de sinal com o sinal da Starlink. Ele vai virar uma bridge, né, com o sinal da Starlink, tá? Aí você pode conectar ele no 2.45.8. Nesse roteador repetidor, você vai pegar um cabo de rede e vai levar até o micro-tick. Você vai comprar um micro-tick e vai levar até o micro-tick esse sinal que está aqui, ó. Você pegou esse roteador, repetiu o sinal da Starlink, e nesse roteador vai ter internet. Aí, você vai pegar um cabo de rede, plugar nesse roteador e levar até o micro-tick. Aí vai ter que configurar o micro-tick. No micro-tick você vai ter uma porta de saída e uma porta de entrada. De entrada vai entrar o link desse repetidor, que vai vir o link da Starlink pra cá, passar pra cá, pra cá, passar pro micro-tick, certo? Certo. No micro-tick você pode usar tanto o sistema de hotspots, tá? Ou o sistema de login e senha pelo PPPoE. Ou se você quiser uma coisa mais simples, DHCP ativado direto, só que você não tem controle de nada, né? De banda, nada disso. O micro-tick é configurado, você vai levar um cabo de rede até uma antena dessa. Não esquenta a cabeça, que eu vou deixar o link dos equipamentos tudo na descrição desse vídeo. E você consegue parcelar em 10 vezes lá no site da Amazon.com.br. Você vai pegar, levar um cabo de rede até aqui, vai configurar essa antena pra transmitir sinal. Essa antena, ela vai fazer o papel de enviar o sinal como ponto de acesso. Cada cliente vai precisar de uma antena pra receber o sinal, dessa aqui, na casa de cada cliente. E aí você vai precisar de um kitzinho pro cada cliente. É uma antena e um roteador. Então, a antena recebe o sinal, desce pro roteador, o roteador roteiza o sinal e tem um Wi-Fi dentro da casa do cliente ali. Pra ele acessar tranquilamente. Dessa forma, você tá compartilhando a extra link que tá aqui. Passou por todo esse trâmite aqui, ó. Chegou nessa antena que transmite o sinal, esse aqui conectou o sinal com esse aqui. E desce no roteador que tá dentro da casa do cliente. Dessa forma, você consegue compartilhar com vários clientes. Tá? Essa é a forma de um provedor Wi-Fi. Isso aqui é um provedor Wi-Fi. Simples, fácil, objetivo e direto. Não tem segredo. Tá? Inclusive, eu tenho um curso aqui. Que é o curso provedor Wi-Fi 5.8. É exatamente o que eu faço nesse desenho. Só que no curso, eu não mostro o Starlink. Porque, né? Não tem nada a ver com o Starlink. Starlink é internet como qualquer outra. Eu mostro do microchic pra frente. Então, nessa parte, se você não sabe ativar um repetidor, é só na consultoria de serviço. Tá? Essa antena envia sinal. E essas outras antenas recebem o sinal dessa principal aqui. Cada cliente vai ter a sua antena e o seu roteador interno dentro da casa de cada um. E aí, você consegue dividir o preço dos equipamentos e dividir o valor da sua Starlink com as pessoas que você quer compartilhar essa internet. Todo mundo vai ter internet e 10 Starlink navegando na internet. Se você reparar, você vai ter um custo inicial, mas depois esse custo vai auto-se pagar porque vocês não vão pagar aquele provedor zoado que vocês comprava internet e não funcionava. E quando reclamava, o cara não dava atenção pra vocês, né? Então, pessoal, essa é uma forma certa e ideal pra você compartilhar a internet Starlink com os seus amigos e vizinhos. Essa é a forma certinha, né? Isso no ambiente Wi-Fi. Se você tiver um ambiente todo mundo um próximo do outro, você pode sair do microchic, jogar no switch. No switch você leva um cabo de rede pra cada cliente, né? E cada cliente vai ter o seu roteador dentro da casa de cada cliente, tá? É que aqui eu tô pensando num ambiente Wi-Fi, tá? Então, dessa forma você consegue fazer isso tranquilamente, tá? E aí... Site da Starlink. Microchic, ó. Tá sempre isso aqui. Ó, aqui, ó. Nenhuma opção de compra é em estoque. O valor de R$650 tava antes. Compensa mais comprar essa aqui, né, pessoal? R$159. Igual eu falei, essa aqui é a mesma coisa dessa aqui. A mesma configuração de hardware, só que ela tem uma porta de fibra que você pode utilizar futuramente. Olha que absurdo, assim. Então, é uma questão de ler, né? Eu vou passar o link dessa aqui. Starlink.com vai passar o link. O repetidor, vou passar o link. É um roteador TP-Link mesmo, ó. Olha lá, basicão também, ó. E a antena também, vou passar o link pra vocês, tá? Então tá aí, pessoal. É isso que vocês precisam pra compartilhar a internet com seus vizinhos, beleza? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e carinho. Até o próximo vídeo. Valeu, fui! E aí E aí E aí E aí